Olá, novos humanos, e a todos aqueles que chegam eventualmente a este vídeo. Esta coletânea está na hora de saber, independente do interveniente que estiver falando, foram mensagens transmitidas a partir de 2005, e tratava-se de um trabalho energético de preparação do planeta, ou melhor, da humanidade, com a finalidade de atingirmos a massa crítica necessária para a transição planetária. As previsões de eventos planetários envolvendo os elementos são importantes que sejam citados para comprovação de muitos que se efetivamente ocorreram e de outros tantos que foram evitados em função da mudança energética atingida por certa percentagem da humanidade. Não se trata de uma mensagem amedrontadora, pois já superamos esta fase com relativo sucesso, mas enfatizo a importância em conhecermos todo o processo pelo qual passamos todos, assim como o amor e zelo com que fomos preparados com a devida orientação e protocolos energéticos que nos foram amorosamente ministrados pelos seres multidimensionais que participaram deste trabalho. Embora o objetivo já tenha sido atingido, sempre haverá a possibilidade de ganho por muitos que ainda não atingiram a meta final, que, como diz Maria, poderá ser feito até o último minuto. Que cada um sirva-se deste material e encontre sua libertação. Saudações! Tá na hora de saber Coletânea Aivanhov Honran Mikael Aivanhov 3 de dezembro de 2009 Bem, caros amigos, estou extremamente contente de reencontrá-los e ver que ainda há uma vez há pessoas que não conheço que estão aqui Hoje faço parte, desde minha partida desse plano terrestre, da Assembleia dos Veneráveis Anciões que nos chamamos entre nós os Crutons, os velhos Crutons, porque somos todos muito sóbrios e todos muito velhos. A particularidade dos Melquisedeques é que estivemos todos encarnados um dia ou outro nesse sistema solar, ou ao menos nesta dimensão, e tivemos, portanto, uma experiência importante da encarnação e suas vicissitudes. Eu digo crutons, porque tivemos todos vidas que foram, para alguns de nós, a maioria de nós, memoráveis no sentido em que tentamos semear as palavras da luz nas densidades. E recentemente, tomei os destinos da Assembleia dos Veneráveis Melquisedeques, que preside, de uma certa maneira, a evolução desse sistema solar e desta humanidade em particular, no período memorável que vocês vivem. É neste título, esta noite, num primeiro tempo, que desejo me exprimir entre vocês. Com efeito faço um ponto global, eu diria, um ponto da situação, mais ou menos agora, em cada uma de minhas vindas entre vocês, a fim de situar em sua encarnação, as modificações que estão em curso pela chegada da luz vibratória e pela reação da luz vibratória desta Terra. Vocês estão neste ambiente e, portanto, estão todos coletivamente sujeitos a um certo número de irradiações. Então, como o sabem, houve neste ano coisas extremamente importantes, através dos casamentos celestiais. Em seguida, há um certo número de etapas que lhes são propostas pelo conclave arcangélico, até o mês de maio de 2010. Tudo isso, a maior parte de vocês já o sabem. É preciso bem compreender que há um certo número de modificações ao nível de sua consciência individual, que vão ocorrer em ressonância com as energias que são drenadas até vocês e que têm ocasionado, como o sabem, para alguns, já desde um ano de seu tempo. Um certo número de modificações das camadas vibratórias que os isolam do universo. Essas camadas vibratórias que os isolam estão em plena fase de desconstrução e vão permitir progressivamente sair da curvatura do espaço-tempo e torná-los à sua unidade, ou seja, além da falsificação desse mundo e além da ilusão na qual vocês mergulharam e na qual nós mergulhamos nesta densidade. Então, é muito importante compreender que, agora que o conclave arcangélico iniciou a segunda e a terceira etapas, cada vez mais seres humanos serão capazes, de maneira temporária, eu diria, em alguns momentos que são variáveis de acordo com os indivíduos, obviamente, de manifestar um estado de consciência que nada tem a ver com a consciência comum que vocês conhecem nesse mundo. Então, para alguns, já é o caso desde o início dos casamentos celestiais, por intermédio da vibração sonora da nota Si, do silêncio interior e da radiação percebida no coração e na cabeça. Alguns seres já têm a capacidade de manifestar a unidade, a existência na vibração da luz. Alguns de vocês são, também, capazes de ter uma percepção do que existe em consciência, além desse plano dissociado da Terra, nos universos multidimensionais. Então, o que acontecerá agora é que, como lhes dirá o arcanjo Miguel, as coroas radiantes do coração e a coroa radiante da cabeça devem se fusionar. Isso provocará a possibilidade, para os seres humanos, de viver, ainda uma vez, processos de consciência totalmente fora da linearidade do tempo. O que isso quer dizer? Que as meditações ou preces, chamem como quiser, vão se encontrar muito mais rapidamente religadas à luz e à vibração. Nesta vibração da meditação na unidade, manifestar-se-á a vocês a vibração do Espírito Santo, a vibração do ultravioleta, a vibração da fonte, que os colocarão num estado que foi chamado de Samadhi, ou seja, a alegria interior. Muitos, muitos seres humanos terão a possibilidade, doravante, não sempre, mas de maneira de início temporária, efêmera, de viver esses estados de Samadhi e de consciência unificada. É extremamente importante. Como lhes disse, isso manifestar-se-á de maneira cada vez mais importante na consciência humana. A segunda coisa, e atraiu sua atenção nisso, quer seja a vibração do Espírito Santo, quer seja a vibração do ultravioleta, ou seja, a vibração da fonte, as vibrações que percebem têm a capacidade de fazer elevar sua taxa vibratória. Tenho a expor coisas extremamente simples sobre isso, porque é a fonte de sua alegria, a fonte da boa saúde, ou seja, não atrair essas bobagens que caminham. A fonte que vai lhes permitir resistir a todas as modificações que estão em curso em seu ambiente. É unicamente a subida vibratória, porque é a subida vibratória, graças à luz, hoje, que vocês recebem, tem a capacidade, literalmente, de elevar sua consciência acima das zonas turbulentas da terceira dimensão. Então, vocês encontrar-se-ão nesses espaços vibratórios, vivendo duas realidades ao mesmo tempo. A realidade comum, habitual de seu tempo, com sua ação-reação, suas alegrias e suas penas, e tudo o que faz a evolução da vida em sua dimensão. E por momentos, mesmo permanecendo no interior desse corpo, ou então, para alguns, viajando. Mas, ainda uma vez, se isso ainda não lhe chega, lembrem-se de que não é inexorável que aconteça esse mês. Mas, se isso lhe acontece, tenham a prevenir o maior número. Vocês começarão a viver episódios de alegria interior que se manifestam espontaneamente. Quer dizer que não são, em função de suas reações a prazeres externos, mas é, sim, uma vibração interior que vai percorrer seu ser, no coração e na cabeça, e que lhes permite experimentar a subida vibratória. A subida em vibração, que é obtida pela chegada da tripla radiação de luz, é algo que lhes permitirá sobrevoar, de algum modo, todos os problemas inerentes desta dimensão, ao invés de entrar na ação-reação. Imaginem que lhes chegue algo que não seja muito agradável com relação ao setor ou ao domínio que queiram, se, ao invés de entrarem na reação emocional, vocês se centrarem, através, por exemplo, no acolhimento da luz crística em verdade e em unidade, ou nas sílabas sagradas, od, er, im, iz, al, irão, naquele momento, subir sua taxa vibratória, e subindo sua taxa vibratória, sua consciência, vai experimentar de maneira, eu diria, muito fácil. Algo que é muito simples, que é o estado da unidade, além da dualidade, além da emoção, e além do mental. Vocês não podem combater a emoção pela emoção, vocês não podem combater o mental pelo mental. Entretanto, a tripla radiação de luz que recebem hoje é a melhor ferramenta que lhes é oferecida para ultrapassar e transcender tudo o que está hoje a seus pés nesta humanidade. Como sabem, a desconstrução começou desde o mês de março-abril. Esta desconstrução de tudo o que foi falsificado em seu mundo vai escoar-se durante um período de não mais de um ano, até o final da intervenção do arcanjo Miguel. E sabem também, como lhes foi dito, que entram agora, diretamente, no desvendamento e no final das eras do poder. O poder deve ser reencontrado agora com relação a vocês mesmos. E, aliás, progressivamente, e à medida em que acolherem a luz crística em unidade e em verdade. Progressivamente. E à medida em que ativarem a coroa radiante da cabeça pela pronunciação das sílabas sagradas, constatarão que seu nível vibratório se eleva. Um certo número de potenciais novos se ativam em vocês, mas também que se tornam cada vez menos capazes de suportar tudo o que, até o presente, fazia o comum de sua vida. Sua consciência viverá e vibrará em dois modos diferentes. Um modo dissociado, o modo habitual que conhecem nesta dimensão. E um modo um pouco mais unificado, onde a alegria interior e a vibração da luz é tal que, neste estado, você está no estado chamado estado de presença. E no estado da presença do ser ou na existência, todos os problemas se dissolvem. Eis que a sua consciência nesta vibração não pertence mais a esta consciência dissociada, mas começa a penetrar os domínios da eternidade. Isso é muito importante a compreender. O processo vibratório é extremamente importante. Vocês aceitarão subir em vibração ou aceitarão ter medo? Portanto, é muito importante compreender que a solução é, antes de tudo, vibratória. Vocês devem gravar isso em algum lugar da sua cabeça. Apenas através da vibração encontrarão a alegria, a serenidade, a paz e a completude. Saberão que estão na vibração quando a vibração da presença se incorporar em vocês e os colocará num estado de alegria que não tem objeto, e terão, obviamente, um certo número de outros sintomas que foram já largamente descritos pelo arcanjo Miguel, sobre os quais não voltarei durante os casamentos celestiais que muitos seres humanos no planeta agora vivem de maneira definitiva. Não se esqueçam que o nível vibratório que lhes é oferecido hoje os restitui a sua integridade, a sua unidade, a seu poder pessoal e, sobretudo, a sua multidimensionalidade. Então, acessando esta multidimensionalidade, não é preciso surpreenderem-se de encontrar uma consciência que funciona muito mais no topo do que funcionava até o presente. E é isso, o basculamento da consciência coletiva que está em curso hoje. Aí está, caros amigos, o que queria lhes dizer em nome dos 24 anciões. Agora, se tem perguntas relacionadas a esse processo, a seu período atual, quero tentar respondê-las, se isso pode trazer um esclarecimento suplementar. Questão, poderia desenvolver sobre a noção de sementes de estrelas? Então, essa é uma palavra frequentemente empregada pelos arcanjos. Vocês sabem, vamos contar uma história. Vocês estão nesta terra, então, alguns de vocês certamente ouviram falar da reencarnação. E quando estudam a reencarnação, quando têm lembranças de suas vidas passadas, pouco importa, ou quando acreditam simplesmente. Bem, vou dizer-lhes que é uma crença, porque na ilusão que percorrem neste ciclo de encarnações, quer vocês estejam aqui na terra desde algumas vidas, quer vocês aí estejam desde inúmeros ciclos, sobre esta terra. Vocês experimentam uma separação, a separação da fonte. É preciso bem compreender que vocês são todos sementes de estrelas. Mas reencontrar sua dimensão de semente de estrelas é transcender os limites do espaço-tempo que lhes foram impostos por aquele que se denomina o Arconte, que é uma criação dissociada que a fonte tolerou há extremamente muito tempo. Dentro desta criação vieram associar-se elementos que fizeram o que vocês são e que fomos prisioneiros nesta terra. Então, existem crenças orientais que dizem que é preciso purificar, pacificar seu karma para um dia poder escapar desta dimensão. E depois, Cristo veio e disse vocês estão nesse mundo, mas vocês não são desse mundo. E hoje, inúmeros seres humanos tomam consciência de uma maneira ou outra que eles não são daqui. Em contrapartida, a dimensão específica de sementes de estrelas está em relação direta, não tanto com sua origem estelar, mas mais com sua dimensão não dissociada, ou seja, existência multidimensional. O que é um ser multidimensional? É um ser que não está limitado pela dimensão onde está. Eu me explico, se você toma, por exemplo, o Arcanjo Miguel ou qualquer outro arcanjo, eles têm uma apresentação ligada às crenças e às funções dos arcanjos nas diferentes religiões. Nessas crenças, eles são dados com uma forma específica, vestimentas específicas. Isso não é válido na dimensão que é a quinta, mas, obviamente, as dimensões nos universos estão bem além da quinta dimensão. O Arcanjo Miguel, em sua dimensão original, é um pássaro de luz. Nada mais tem a ver com aquele que vocês representaram com uma espada à mão. E, no entanto, esta representação não é falsa. Ela está ligada a um mundo vibratório, mas o Arcanjo Miguel não está limitado à sua dimensão de origem. Ele tem dimensões intermediárias. E quando vocês reencontram sua dimensão de semente de estrela, vocês são capazes de caminhar em consciência e em seu corpo multidimensional. Então, de acordo com sua fonte estelar e segundo sua fonte dimensional, seu veículo de luz, segundo a dimensão de que são originários, não é o mesmo. Se vocês vêm da quinta dimensão, qualquer que seja a origem estelar, tem um veículo de luz que é chamado Merkaba, mas o Merkaba não é tudo. Além da quinta dimensão, há seres que vêm da décima primeira, da décima oitava dimensões, e a estrutura nessas dimensões não é a mesma. O corpo de Elohim de décima primeira dimensão é de cristal, de puro cristal, mas um cristal não fossilizado, que não é imóvel como o seu. É um corpo transparente de cristal. Então, obviamente, não vou desenvolver sobre os diferentes corpos em todas as dimensões, mas um ser multidimensional é um ser que não esteve preso na matriz da terceira dimensão dissociada, sujeito às leis de ação-reação e ao bem e ao mal, ou seja, o que vocês experimentam nesta realidade aí. Mas quando vocês descobrem os espaços multidimensionais tomam consciência de que o que são hoje, que é limitado e sujeito ao que chamamos as forças gravitacionais ou eletromagnéticas, são uma falsificação do que vocês são realmente. Vocês não são isso, vocês são muito mais que isso, mas vocês acreditam que são identificados a esse corpo. O mundo da terceira dimensão dissociada é um mundo de crenças que foi construído literalmente desde mais de 300 mil anos neste universo e em outros universos por forças específicas que eram opostas à fonte que se denominam Deus e Diabo. Deus não é o Criador, Ele é a ilusão suprema. O Criador é uma criadora e é uma geneticista e é a mãe primordial que vocês chamam Maria. Is Is ou ainda Sekhmet ou Inana junto aos Sumérios. Isso nada tem a ver com o que eles fizeram engolir nas escrituras obviamente. Deus se quis Criador, Ele criou a ilusão na qual vocês estão, mas além deste Arconte, além desta dualidade, existe a fonte Una. Vocês são todos filhos da lei do um, filhos da unidade, unidade perdida e que vocês devem hoje reencontrar. Questão Poderia nos falar dos mestres do triângulo? Oh, isso é um pouco complicado. Vocês têm civilizações que são chamadas as civilizações dos triângulos. Vocês sabem, há um antropomorfismo possível sob forma humana ou animal ou angélica até a décima oitava dimensão. Além da décima oitava dimensão, entram nos mundos da geometria pura, desde os tubos de luz, como por exemplo, o único arcângico, que não é o que chamaria um pássaro ou um veículo que voa, é o arcanjo metatron, que é um tubo de luz branca. Para além desta dimensão, há mundos, entidades de consciência que estruturam os universos não dissociados, que estruturam os movimentos nos universos, por exemplo, os quatro vivos ou Hayot Ha Kodesh, que são as rodas nas rodas, tal como descreveu Ezequiel, e que correspondem à trama do universo não dissociado. Em seguida, há as formas triangulares que pertencem à civilização dos triângulos. São triângulos de luz que são consciências extremamente evoluídas. quanto mais vão na evolução dimensional, mais vão na simplificação das formas e funções, mas que se tornam inclusivas, englobando todas as outras funções de consciências que estão abaixo. Aí está o que podemos dizer sobre os triângulos. Está muito, muito distante de vocês. O mais importante hoje é tomar consciência de sua multidimensionalidade e da ilusão total, como o diziam os ensinamentos orientais, desta matriz na qual estão e evoluem, e onde eu evoluí também durante não muito tempo. É uma criação falsificada, onde a sombra e a luz predominam, o que não é o caso quando vocês se juntam à sua morada de eternidade. Questão Por que a criação desta ilusão pelo arconte foi autorizada? Foi autorizada porque era uma experiência criadora, como disseram, aliás, também de vocês. Vocês são criadores, mas os criadores têm deveres. Aquele que cria uma dimensão deve criar algo que a torne superior no curso de sua evolução. Os arcontes e os dracos, ou seja, aqueles que chamam e eu chamo maus rapazes, ou os reptilianos, algumas classes de reptilianos serviram-se de uma criação existente, um pouco como os pássaros, que vai investir num ninho, o cuco, que vai investir no ninho de um outro pássaro. E lá havia uma criação que estava em curso, uma criação que tinha sido organizada na terceira dimensão, mas não dissociada, ou seja, conectada e religada à fonte. Era uma criação onde os esquemas que vocês chamam humanos são aqueles que vocês têm hoje sob os olhos em sua humanidade, mas esta criação não estava cortada da fonte e era uma criação de geneticistas de sírios que criaram, portanto, uma raça. E esta raça tinha um grande futuro porque as formas criadas foram investidas pelas consciências superiores que vinham por vezes de muito longe e que conduziam experiências de vida e da própria consciência. Naquele momento chegaram seres que propuseram um mercado, ou seja, disseram que os seres iriam evoluir ainda mais nos planos dimensionais se lhes cortassem da fonte e que os deixassem simplesmente no interior dessas estruturas biológicas apenas com uma pequena lembrança desta divindade, mas que era preciso talvez cortar da divindade. Então, organizou-se um certo número de forças que vocês chamaram as forças gravitacionais e as forças eletromagnéticas que, sob a influência de algumas embarcações polarizadas magneticamente, curvaram o espaço-tempo e fizeram fechar novamente o espaço-tempo sobre si mesmo, tendo conduzido a criação da heliosfera e, portanto, tendo isolado a totalidade desse sistema solar, das influências, das irradiações cósmicas e das influências da fonte. Assim, toda a consciência que se aproximasse demasiado perto desta esfera gravitacional era presa, literalmente, pela encarnação e não tinha mais a possibilidade, qualquer que fosse seu nível vibratório, de juntar-se às esferas da unidade. Era uma experiência. Muitos seres estavam entusiasmados, eu diria, com a ideia de mergulhar nesta dimensão e ver o que era estar cortado da fonte una da luz. Depois, os maus rapazes criaram um segundo e depois um terceiro envelope, até quase apagar totalmente toda a lembrança da divindade no ser humano e prenderam lá, desta vez, de maneira um pouco menos agradável, inúmeras consciências, porque, além da heliosfera que engloba o conjunto desse sistema solar e como o limite das forças gravitacionais desse sistema solar, criaram uma magnetosfera, ou seja, eles prenderam um planeta, precisamente, que é a Terra, dentro desse sistema solar, fazendo de forma a precipitar, dentro do bem e do mal, as consciências que eram prisioneiras já da heliosfera. Em seguida, encontraram um terceiro modo, que foi o de criar o mais próximo da Terra, a ionosfera, ou seja, uma camada eletrônica, que chamamos uma franja de interferências, que corta literalmente a alma humana da consciência superior. Por conseguinte, isolaram-no três vezes desta densidade. Em todos os 50 mil anos, diziam que, nesse sistema solar, mudariam de ciclo, e cada um dos 50 mil anos havia enviados da luz que vinham, e a cada vez eles se sacrificavam, porque houve mesmo muito poucos que conseguiram escapar desta densidade. Então, eu sei que, em algumas tradições, falam-lhes da realização, mas o que é a realização? Os únicos que conseguiram escapar da prisão gravitacional foram suficientemente notáveis para deixarem suas marcas, ou seja, por exemplo, Cristo, que partiu com o seu corpo. como Maria, que da Assunção partiu com o seu corpo, ou ainda, como Enoque ou Elias, que subiram ao céu com os seus corpos. Isso é o que chamamos os Mahasamadhi, ou seja, a capacidade de extrair-se voluntariamente da consciência, totalmente, desse veículo comum e conduzir esse corpo ou sem o corpo em outras dimensões. É, por exemplo, o que acontece com a incorruptibilidade da carne para alguns místicos ocidentais que conservaram um corpo totalmente intacto. E isso se chama, na tradição oriental, os Mahasamadhi, ou seja, o Grande Samadhi. Então, vocês, enquanto seres humanos, não estão ainda no Mahasamadhi, mas começam a perceber períodos de Samadhi, muito mais importantes que o que era possível anteriormente. E é, nesses episódios de Mahasamadhi ou de Samadhi comum, que vocês encontram o acesso à sua multidimensionalidade. E isso se faz unicamente pela vibração. Vibração da luz, percebida nas coroas radiantes da cabeça e do coração. Para aqueles que conseguiram já fusionar as duas coroas radiantes, isso é muito importante. não sei se respondi à questão, porque voltamos sempre a esta noção de vibração. Questão Poderia desenvolver sobre o que chamamos os dragões dourados? Qual é sua função? Podemos invocá-los? Se sim, por quê? Os dragões dourados, os dracos, que vêm na maior parte de uma certa região da estrela polar, o que vocês chamam estrela polar, são seres redimidos, ou seja, eles fazem parte dos maus rapazes, mas tornaram-se bons rapazes, quando viram que a experiência de privação da divindade, da ligação com a fonte, permitia efetivamente crescer pela compressão, a intensidade da luz que estava fechada nesse corpo, mas que era tempo de colocar fim na experiência, o que não era desejado pelos outros maus rapazes. Aqueles tornaram-se dragões, ora, porque em sua radiação incorporaram um certo número de transubstanciações ao nível dimensional, ou seja, são seres, exceto talvez os arcanjos, que têm a capacidade nas dimensões que percorrem de ter formas extremamente móveis. Um corpo de Elohim é um corpo de cristal, mesmo se ele pode viajar em outras dimensões e em outras estruturas, está limitado pela capacidade vibratória da sílica, que é mais, muito mais vibrante, com certeza, que sua molécula de carbono. Do mesmo modo, esses seres que vocês chamam os dracos dourados ou de ouro, têm em sua estrutura molecular efetivamente vibrações de ouro monoatômico. O ouro monoatômico não é o ouro que vocês conhecem neste planeta, que é diatômico. Eu os levo. Lá, o ouro monoatômico apresenta propriedades vibratórias extremamente grandes e que conferem uma maleabilidade da forma. Vocês não têm necessidade de invocar quem quer que seja, porque agora que têm a possibilidade de estarem religados à tripla luz vibral, fonte, espírito santo e ultravioleta, podem subir em vibração sozinhos. Vocês devem reencontrar sua autonomia, sua integridade e seu poder sobre vocês mesmos. Para isso devem tornar-se autônomos, não devem mais remeter o menor poder a quem quer que seja fora de vocês e recuperar sobretudo sua soberania e sua integridade multidimensional. É nesta condição que dentro de pouco tempo esperamos fazer bascular o conjunto desta criação para uma dimensão que não está mais separada, ou seja, o que chamam ascensão e que preferimos chamar translação dimensional. Questão De qual dimensão vem aqueles que criam os círculos de colheita e qual mensagem querem nos dar através de suas criações geométricas. Então, os traços geométricos foram ondas de formas destinadas a despertar sua consciência. São geralmente para aqueles autênticos criados pelas inteligências vindas de Arturos extremamente precisos e cujo objetivo é revelar-lhes a trama multidimensional. Este ano eles foram extremamente importantes porque mostraram o mecanismo celestial falsificado e a intervenção de um certo número de forças da luz, mas também efeitos de certos tipos de irradiações nesse sistema solar. O ano que acaba de se escoar era o ano em que os círculos de colheita estavam diretamente em relação com as etapas dos casamentos celestiais. Era o ano mais importante. Se tiverem a possibilidade de ver os gráficos que correspondem a este ano que acaba de se escoar, eles anunciam quase todos a translação dimensional e os eventos cósmicos aos quais vocês são confrontados já há vários meses. Questão De qual dimensão vem Shiva? Aquele que tomou manifestações encarnadas de Shiva é a fonte. Agora quando dizemos a fonte o que quer isso dizer? Vocês são todos filhos nós somos todos filhos da fonte e da unidade. A fonte é a única consciência global capaz isso foi dito mas é preciso também aceitá-lo vibratoriamente de ser igualmente um átomo de areia e ser a totalidade dos universos e a totalidade das dimensões. A fonte tem a possibilidade de percorrer o conjunto dos universos o conjunto das dimensões e o conjunto das criações materializando um corpo de dimensão adequado. Assim a dança de Shiva está ligada ao fogo está portanto ligada à fonte de maneira preferencial mas se tomam agora os princípios gerentes e os princípios criadores exatamente depois da fonte o que há? Há os elementos criadores ou seja aqueles que chamamos os Hayot HaKodesh A fonte é inicialmente dicotomizada ela mesma em uma polaridade feminina e há também a fonte que se reflete em si que se criou a si na pessoa do arcanjo Metatron não há uma dimensão específica para Shiva Shiva é a totalidade das dimensões agora a origem dimensional ainda uma vez não significa que estejam restritos a esta dimensão dado que tem a capacidade de emprestar todas as outras dimensões simplesmente tem um nível estabilizado onde evoluem de maneira natural sem transformação de forma e sem mudança vibratória questão quando abandonaremos tudo o que é portátil e eletrônico isso assinala uma evolução como sabem e como já lhes disse há não muito tempo mas creio que isso ainda não foi divulgado nós adaptamos nós a assembleia dos 24 anciões assim como o conclave arcangélico e a divina maria e as forças intergalácticas o melhor possível as efusões e as radiações de energias que lhes chegam à terra para fazer de modo que o máximo de seres humanos sejam revelados a si próprios o que permitirá viver um processo de translação dimensional muito mais agradável mas não fazemos omeletes sem quebrar ovos não é? vocês conhecem a expressão o que quer dizer isso? que todo ser humano é livre há seres humanos que estão muito bem nesta terceira dimensão é preciso aceitar que não tem a mínima vontade de ir para outro lugar que não tem a mínima vontade de reencontrar outra coisa mas há aí um problema mesmo grande é que esta dimensão vai desaparecer totalmente então o que farão aqueles que não querem juntar-se às suas multidimensionalidades não se deve baní-los ou puni-los deve-se respeitá-los ainda mais que vocês porque eles aceitam refazer eu diria um caminho de separação sim mas a fonte decretou que não haveria mais separação com a fonte ou seja eles deverão fazer ciclos numa humanidade unificada é preciso não esquecer não mais que a terra também reencontra sua multidimensionalidade dado que vocês não são as únicas as consciências que foram fechadas os planetas também foram fechados no interior deste isolamento e portanto viveram constrangidos e forçados nas dimensões que não eram as suas isso vocês compreendem portanto a consciência que transfere hoje não vai se fazer assim de um ser humano aqui e lá é o conjunto do sistema que transfere e para que esse sistema transfira todos os sistemas que foram criados para dominá-los então o que os dominarão então o que os dominaram na ilusão bem é extremamente simples são as crenças que colocaram na humanidade quais são as crenças que colocaram na humanidade e que caminham hoje como caminhavam desde milhares de anos e em todos os ciclos é a de entregar seu poder pessoal a uma outra pessoa quer essa outra pessoa seja um pai um curador um padre um rabino ou qualquer outra autoridade exterior a você vocês não tem necessidade de ninguém para conectar a fonte sobretudo agora isso é o que quiseram lhes fazer crer que eram pecadores mas vocês jamais foram pecadores se há um pecador na história é aquele que os tratou de pecadores ou seja o arconte que chamam Deus e que por vezes se chama diabo é a mesma entidade perguntem-se por que e isso eu já disse quando vocês oram a Deus o diabo está sempre lá e por que aqueles que se conduzem mal não são jamais irritados pelo diabo há mesmo algo que não é normal aí vocês têm por todos os lugares o exemplo de maus rapazes que fazem maldades e depois vocês dizem é kármico eles pagarão em outra vida mas vou lhes dizer eles não pagarão jamais porque o karma é também uma ilusão vocês são a reação de seu passado mas é também uma crença e quando vocês descobrem sua multidimensionalidade a crença no karma se esvai porque penetram no ser ou seja na totalidade de sua presença a si mesmo e contra isso nada importa nem o passado nem o futuro então quando será isso bem isso será em função do que acontece atualmente na terra mas compreendam bem que se nós nos manifestamos em sua dimensão esta dimensão não existe imediatamente mais ela está volatizada nós alteramos grandemente as condições dos três envelopes que os isolavam a magnetosfera tem uma brecha monumental entre o sol e vocês a heliosfera que isolava o sistema está completamente desfiada e a ionosfera vocês tem a ilustração pelas auroras boreais absolutamente inacreditáveis e os céus específicos que se manifestam a vocês desde o início deste ano por conseguinte se nos aproximamos desse sistema instável criamos condições não muito agradáveis para aqueles que não estão prontos assim preferimos esperar que o máximo de seres humanos viva esta alquimia de transubstanciação ou seja de translação dimensional da terceira dimensão a esta outra dimensão que lhes é prometida podemos também sem nos manifestar de maneira dimensional a vocês criar campos de força específicos e em particular pelo sol de maneira a parar toda eletricidade ou eletrônica nesse planeta é muito fácil para nós mas preferimos deixar seguir seu curso humano com a influência da luz entre todos aqueles que se despertaram a esta dimensão desde o início do ano vocês são mesmo dezenas de milhões na superfície deste planeta a viver a coroa da cabeça e a coroa do coração quer dizer viver esta transmutação e são vocês como disse Miguel progressivamente e a medida em que elevarem a vibração que farão bascular o sistema e vocês o farão bascular de maneira se possível a mais harmoniosa é o que esperamos questão chamando Deus significa que chamamos a fonte não chamam o diabo é simples assim é preciso bem compreender que os arcontes amarraram tanto seu plano que vocês foram persuadidos de terem sido criados por Deus mas vocês não foram criados por Deus vocês foram criados por uma criadora nesta entidade biológica que habitam e é por isso que Maria reivindica o status de rainha dos céus e da terra e a maternidade de todos os seres humanos sobre o planeta nesse corpo biológico mas Deus diabo é o jogo dos arcontes de mantê-los sob a falsificação e a ilusão da dualidade a qual todos aderimos quando estivemos encarnados mas existem mundos que não funcionam completamente como vocês funcionam aqui na quinta dimensão as sombras levadas não existem nada é opaco tudo é transparente mas em todos os sentidos do termo enquanto que nesse mundo obviamente tudo é opaco sobretudo no que se refere a Deus olhem os textos jamais a palavra Deus aparece no antigo testamento a palavra que aparece desde o início é Elohim Elohim ou Eloá nada tem a ver com Deus ou Yavé tudo isso é uma paródia vocês chamam sistematicamente o princípio de dualidade e reforçam o princípio de dualidade hoje muitos seres humanos no planeta vão além das crenças vocês são todos habitados habitados pelas crenças quaisquer que sejam sem exceção o ser humano é um ser de crenças que crê em sua própria existência mas existem mundos onde a crença não tem mais lugar de ser porque a crença se esvai diante da consciência nesses universos cada vez mais seres humanos que viajam no sol em veículo de existência ou corpo de existência chegam a viver em consciência o que é Deus o que é diabo e o que é a fonte e não há qualquer possibilidade de confundir Deus diabo e fonte são dois princípios profundamente diferentes a fonte é liberdade a fonte é eternidade ela é amor ilimitado o que vocês chamam diabo ou Deus são nomes criados pelos povos em dados momentos sob a influência efetivamente daqueles que se diziam chamarem-se Deus mas que não eram Deus o nome de seus criadores é Eloá é a criadora é Maria agora o nome do que vocês são filhos da fonte filhos da unidade e filhos da lei do um que eram os nomes utilizados no tempo de Atlântida e bem antes em Lemúria agora vocês são livres e a acreditarem no que quiserem mas entretanto se chamarem o que chamam Deus chamarão do mesmo modo o diabo ou seja chamam a dualidade a unidade está além dessas contingências então dito isso isso pode lhes parecer bizarro certamente e eu o concebo completamente mas enquanto vocês não tiverem acessado esta unidade vocês não podem aceitar perder suas crenças vocês bem que dirão eu não quero crer nisso ou crer no que eu digo o que dá no mesmo vocês podem apenas fazer a experiência enquanto estiverem submissos a menor crença não serão livres ora acessar a multidimensionalidade necessita voltar a serem seres livres totalmente livres livres de toda dominação o que não quer dizer tudo abandonar certamente mas ter um olhar de consciência liberada de todos os apegos mas isso não é novo existe em todos os ensinamentos místicos não é a única diferença é que hoje quando descobrem a multidimensionalidade pela vibração da consciência são obrigados a tomar consciência que vocês estão aqui numa matriz e que esta matriz está se desagregando então caros amigos espero não lhes ter dado crenças a mais mas sobretudo crenças a menos sobretudo não é preciso crer como dizia Buda no que lhes dizem mas façam a experiência e hoje vocês vivem uma etapa extraordinária desta humanidade jamais a humanidade esteve tão próxima da revelação do que quer dizer uma ilusão nesta dimensão esse trabalho se faz em milhões de seres humanos dezenas de milhões que descobrem a unidade e sua multidimensionalidade não há mistério aí não há mérito há simplesmente como disse o arcanjo anael muito longamente no início deste ano o abandono a luz e o abandono a unidade o abandono é certamente a coisa mais importante para reencontrar a maestria e a unidade então meditem sobre isso se quiserem eu lhes peço para não me acreditarem mas viverem a subida vibratória porque a solução está na subida vibratória não está em sua cabeça está unicamente no coração despertado pela coroa radiante da luz aí está caros amigos eu lhes transmito todas as saudações de todos os croutons e nós lhes dizemos até muito breve fiquem bem o novo humano curta compartilhe inscreva-se muito obrigada e e Obrigado.